Opa, tudo bem? Vamos fazer um joguinho? Eu gosto desse negócio de joguinho, vocês já perceberam, né? Eu quero fazer um joguinho hoje usando esse site aqui, olha só, dog.co. Esse site aqui é um site sobre cachorros, né? E ele tem essa Dog API aqui, que é a maior coleção da internet de fotos open source de cachorros. E tem uma API com uma documentação aqui e tudo mais, tá? Então eu queria fazer um joguinho de reconhecer raças de cachorro. Aparece uma foto, três opções embaixo, você clica na raça que você acha que é. Se você acertar, você faz um ponto. Se você errar, você perde dois pontos. E assim vai. Tem que ir tentando acertar ali e tal. Perde dois, tal. Bom, a gente mexe nisso depois, legal? Para isso eu vou usar View.js. View.js, isso só. É suficiente. Vou criar uma pasta aqui chamada cachorrada. Vou criar um index.html dentro dela. Desse jeito. Eu tinha um live server rodando em uma outra pasta aqui, vou entrar nela. Cachorrada. Vou dar live server aqui. Tá aí. Vamos fazer download de um view aqui para a gente. Baixar a versão de desenvolvimento. Se bem que eu nunca olho as mensagens do console. Então, vou fazer um negócio tão simples aqui. Vou baixar logo a de produção para não ter que substituir depois. Muito bem. Sem npm e etc aqui, hein, pessoal. Então, o script.src.view.js está aí. Quase não, pô, aí. Pô, eu sei a galera do celular, mas essa lei está muito grande. Não dá para trabalhar assim, não. Aí, melhorou. Criar uma nova view, cujo elemento vai ser o app. Em data, vai ter... Vejamos. Image. Que vai começar... Não, não vai começar vazia, vai começar com uma imagem. Deixa vazia, vai. Depois a gente mexe nisso. Score, que começa zerado. Options. Que vai ser um array com três opções. E Breathe. Que vai começar zerado também. Então, aqui dentro do app, eu vou ter uma imagem cujo source. Dois pontos para tornar dinâmica no view, né? O source dela vai ser image, desse jeito, legal? Em seguida, eu vou ter um button, que vai ter um VFOR. Option em Options. E aqui eu imprimo a Optium. Lá no alto, eu vou ter... Uma indicação do Score. E por enquanto é isso. Se eu for lá agora... Está começando a aparecer as coisas aí. Deve ter algum erro de... Não, não baixei a view na pasta certa? Ah, viewming AS. Foi mal. Desculpa. Viewming AS. Então, está aí. Começou o Score está a zero, né? Ali. Não tem nenhum cachorro. Está tudo vazio aqui. E agora eu preciso começar a consumir a API. Então, eu vou criar métodos aqui. E o primeiro método vai ser... GetBreeds. GetBreeds vai obter as raças de cachorro. Eu preciso ter uma lista de raças aqui em algum lugar. Então, vamos pôr aqui, olha só. Breeds é um array vazio. Eu só preciso pegar as raças uma vez. Então, eu ia escrever o código aqui. Mas não faz o menor sentido. Eu posso escrevê-lo aqui mesmo, dentro de Mountain. Vou tornar assíncrono para facilitar essa coisa de fetch lá e tal. E aí, vamos lá. Olha só. A lista de todas as raças está nessa URL aqui. Eu vou abrir essa URL aqui. Vamos colocar a aba de network disponível. A lista de raças. Porque eu vou inspecionar uma coisa aqui, olha só. AccessControlAllowOrigin. E está aqui o site de onde eu estava. Quer dizer, ele aceita cores. Então, eu posso fazer fetch nesse cara aqui. Meio sem medo, pelo jeito. Legal. Isso aqui me retorna a raça. E se tiver sub-raças, tem um array lá dentro. Então, é um objeto, na verdade. Eu vou deixar um array mesmo e eu trato esse retorno. Então, vamos lá. É, await. Fetch. E esse endereço. Vamos ver assim, né? Await, fetch o endereço. E eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes, sabe? Dar fetch e dar um JSON. Então, eu vou criar um método aqui chamado fetchJSON. que recebe uma URL. É um método assíncrono. E aí, ele faz que itens é fetch da URL. E aí, na hora de retornar aqui, como ela é assíncrona, eu posso retornar a promessa. Assim, né? Só desse jeito, tá? Porque aqui eu vou chamar await de qualquer maneira, né? Então, vai ficar dis.fetchJSON. Desse jeito, tá vendo? E toda vez que eu quiser buscar um JSON, eu vou chamar só fetchJSON. E ele já faz toda a mágica lá de chamar o fetch, esperar pelo fetch, chamar o método JSON e retornar isso, tá legal? Então, eu vou dar um console.log em breeds. Vou lá no navegador. Sai daqui, não é isso que eu quero. É aqui. Tá aí o console. Breeds is not defined. Ele, na linha 28, porque aqui eu chamei breedsJSON e não é breeds, é items, porque eu posso estar chamando qualquer coisa ali. E aí, legal, aqui eu tenho uma message e a message tem a lista de raças, tá? Eu acho que todos os métodos lá da API vão retornar um message. Deixa eu ver. Com quase certeza que sim. Random image. Message. E, na verdade, é by breed, by sub breed. Deixa eu ver. Message. Message, tá vendo? Todas elas retornam um message. Então, eu já posso aqui... Fazer assim. Legal. Então, já veio direto o retorno que eu esperava, tá vendo? A lista... Tá aí a lista de raças. Do jeito que eu queria. Então, aqui, a gente vai fazer assim, olha só. BreedsArray é igual a um array vazio. E aí, vamos popular esse array fazendo assim. For... For... Let breed... Breeds... Breeds... BreedsArray.push... Breeds... Vou fazer só desse jeito. Baby steps, né? Uma coisa de cada vez. Então, eu tô pegando aquele objeto lá... E transformando num array, tá vendo? Que é um array de raças. Só que ele tem um problema lá que ele tem o conceito de sub-raças, né? Então, quando eu busco uma breed aqui, olha só. Ele me dá... Opa, aqui não. Aqui é por breed, né? List all breeds aqui. Ele me dá um array como resultado, tá vendo? E esse é o array de sub-raças, tá? Então, aqui eu tenho que fazer assim. Se... Breed.leve... Quer dizer, tem alguma coisa dentro do array. Se não... Eu vou simplesmente colocar lá a sub-raça. E aí, tem um outro truque, um problema interessante. Que é, por exemplo... Aqui tem Bull Terrier e Staffordshire. Ou Cattle Dog Australian. Que seria um Australian Cattle Dog. Então, quando você vai lá buscar por raça... Olha como ele faz aqui. O Afghan Hound, você busca Hound barra Afghan. Então, tem aqui o conceito de como é que você monta o URL. Ele é diferente do nome da raça. A raça é a African Hound, é o contrário, né? Então, pelo fato de ser assim, eu vou guardar... A raça aqui... Como um array. Desse jeito, olha só. E aqui, eu vou fazer assim. For let... Subbreed. É assim que eles chamam lá, né? Chamam com menos, mas tudo bem. Subbreed. Aqui não é inbreed. Inbreed seria se esse breed fosse um... Um objeto, né? Inbreed ponto... Inbreeds breed. Nossa, ficou confuso. Ah, sim. Por quê? Inbreeds breed não é um objeto, tá? Então, se você for olhar lá, o que vem do liaison... Vem um array, tá vendo? Não é um objeto, é um array. Então, se eu fizer... In aqui... Eu vou estar lendo como se fosse um objeto. Ele vai me dar as propriedades do array. Não é isso que eu quero. Então, é off. For subbreed of breeds breed. Desse jeito. Para cada subbreed... Eu vou fazer breeds array.push... Breed mais... Barra mais... Subbreed. Assim. Vamos ver. Então, olha. Sorta aí. Tem vários... Arrays, tá vendo? Se bem que eu podia ter salvo isso aqui só como string mesmo, né? Não teria feito... Muita diferença, não. E tá faltando aqui. Tá com certeza faltando aqui. Tipo, Affenpitcher, Pinscher, African... São os que não têm filhos. Aqui, ah, é isso aqui, olha só. Se breeds, breed.length. Agora sim, meu array tá com 141 elementos aqui, olha só. Esse cara aqui não tem subraças. Essa aqui é uma subraça. O bulldog tem várias subraças. Olha ali, tá? E aí eu queria guardar aqui, não um array desse jeito, mas eu queria guardar um objeto com o nome da raça e a URL. Ah, vai ser mais legal se eu fizer isso. Então, aqui vai ficar assim, olha só. Eu vou salvar um objeto. Esse objeto vai ter name e URL. E o name aqui é subbreed, um espaço, breed. Esse negócio de concatenar string desse jeito aqui, você pode dizer, puxa, faz. Do jeito novo, né? Ficaria assim, olha. Pode gostar mais, né? Então, tá bom. Deixa assim. Legal? Agora, aqui embaixo, né? Se é uma raça que não tem subraças, aí nesse caso o name e a URL são iguais. Ah, sim. Então, veja lá. Agora eu tenho 140 objetos e cada objeto tem um name e uma URL, tá vendo? O passo seguinte é a gente sortear raças para poder preencher aqui a foto e os botões e poder fazer o jogo funcionar. É isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Tá gostando? Se inscreve. Clica lá naquele negócio. Você sabe, aqui, aqui, não sei. Depende de onde você está vendo aí. Mas tem um negócio de se inscrever aí. Se inscreve para você não perder o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer o sorteio e mostrar de fato uma raça de cachorro aqui na tela. Vá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri